A nossa moqueca eu vou usar o peixe pintado. Vou temperar com pimenta do reino. 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 Agora eu vou levar ao fogo, em fogo baixo, tampar e deixar cozinhar Bom pessoal, esse é o ponto, já tá prontinho, vou servir agora Olha que delícia que fica, vou colocar uma cebolinha e uma salsa cortadinha E olha o quanto fica molinho o nosso peixe E uma delícia Olha que gostosura